Neguinho tatuado em Maicon e cheia de frito Agora ganhou 2 a 0 Esse é o jogo, vamos ver como é que fica Maicon tá E agora neguinho, fazer o que? Tá prisa neguinho Deixou neguinho Levar um capote né neguinho Não passa, passa? Nossa Capote neguinho, será? O canal Suzuki do Recorde direto Tu Errou, errou, errou Errou Tem que tirar o capote Senão fechava Tá difícil também a bola Também não é mole não Só que o jogo dele tá muito difícil Tá muito difícil Tá 2 a 0 pro neguinho Muito difícil Você se passa Passou 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 Boa Final Ronaldo Suzuki do Recorde Canta direto Camp Nou Seguinte atuado e Vai que gente feita É tão difícil Ele não se entrega não Falei? Não se entrega não Não caiu É a vez do Mike Vai pra cima Mike Fixa E agora? Será? Será que o Neguinho Vai estar 3 a 0 no Mike? Será? Jogou com medo O Neguinho Jogou com medo É, mas não deu É, Neguinho Dessa vez não deu Tremeu? Não foi dessa vez Neguinho Neguinho O Neguinho O Neguinho Ganha Garso Garso O Neguinho O Neguinho